Olá pessoal, hoje é mais uma receitinha rápida e simples Hoje nós vamos fazer iogurte natural Vai ficar muito gostoso, hein? Se você quer aprender a fazer iogurte natural com apenas dois ingredientes, fica nesse vídeo Primeiro passo, você vai ferver o leite, tá bom? Depois que o leite ferver, você vai desligar o fogo e vai deixar esfriar um pouquinho E depois eu vou mostrar a você como é que ele vai ficar Pronto pessoal, a gente ferver o leite, ó O que você vai fazer? Ferver o leite, vai pegar o dedo e vai fazer isso aqui, ó E ele tá morninho, tá vendo? Tá bom, não pode tá frio não, tá? E nem muito quente Aí você vai pegar o iogurte, vai abrir Tá? E você vai derramar ele todinho aqui dentro, ó Você vai fazer isso aqui, ó Vai mexer Vai mexer Pronto E você vai deixar de sete a oito horas de um dia pro outro Depois a gente vai mostrar pra você como é que vai ficar, tá bom? Então, já passou as oito horas Então vamos ver como o nosso iogurte ficou Olha só como é que ele ficou Maravilhoso Você vai amar fazer essa receita Você gostou? Dê um like Ajude a gente a crescer o canal Não se esqueça E se inscrever no nosso canal Você estará nos ajudando muito E também estaremos levando para outras pessoas essas receitas Para poder ajudar a todos Muito obrigado E que Deus o abençoe